É o VF apaixonar Vai achando que é fácil conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o teu beijo pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar querendo voltar Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio retirando sua roupa Lá em quatro paredes no quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio retirando sua roupa Lá em quatro paredes no quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo por segundo Por segundo E vai achando que é fácil conviver com a dor Esquecer um grande amor E vai achando de boa Trocar o meu beijo pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar querendo voltar E eu vou falar que não quero Beijando sua boca, falar que te odeio Tirando sua roupa, mais em quatro paredes Um quarto escuro, você vai ouvindo Eu te amo por segundo E eu vou falar que não quero Beijando sua boca, falar que te odeio Tirando sua roupa, mais em quatro paredes Um quarto escuro, você vai ouvindo Eu te amo por segundo, por segundo Isso é vindo para nós